Se por mini, eles te dão meu sub no Prime Bora, mais um subzão aí Ganhar, pegar 10k de sub é só eu fazer o meu stream virar uma rádio Vou ganhar um sub a cada 3 minutos Minha live vai ser 24 horas 10 sub por... 20 subs por hora Mais 200 subs por dia Safe, vou lançar o brabo Vai porra, lancei o brabo Peezy do Peezy Mano, o que eu mais gosto no chat, que eu gasto a onda É quando os caras digitam, tipo, em Capes Lock, tá ligado? Eu imagino o maluco mó desesperado falando, tá ligado? Yo, yo, yo Yo, yo Lançou a brabo, hein? Esse cara é um batalhinho de chaco Aí você lançou o Lock e eu tive que entrar Se eu não esse cara der um gol, eu já fico mais trajado Você lançou a brabo, eu lancei o brabo Ô, tá roubado esse boneco, hein? Uau O Knock é um boneco muito da hora, né, mano? Dá um zoom aqui no meu boneco, na moral Olha como ele é muito bem feito, mano Nossa, olha, é muito louco, velho E tá sem skin ainda, hein? Olha aí, sim Startou red, tá? Tá ligado aí Mano, você tá ligado que o bagulho é de Knock e Odão É só farm, né, mano? Farm, farm, farm É O boneco é full farm, velho Fez dois campos Não, 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 uma oca Tá cracudo, parça É, o cara achou que era o Rambo O mal caiu, hein? Foi uma piada, cara? Era pra ser, mano Mas você não deu risada, aí você não me ajuda, né? Foi tão ruim assim Não, foi boa Eu até efei dele já, né? O que? O que, o que, o que, o que? Como você quer... Você vem, você vem? Ih, olha ali aqui Nossa Nossa Oh, dá good, dá good, dá good, dá good Calma aí, velho Ah, vai tomando É jogo lixo Alright, sim, Flash Pô, o meu campeonato ainda tá, né? Ah, velho Olha, ele tá no blue Pau, 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 pau Já fiz faculdade e iniciei alguma já, meu parceiro Comecei em engenharia de produção Aí eu vi que era muito fácil Decidi virar streamer, velho Que eu queria um desafio O cara não tá em nível 6, né? Porque ele quer dar remedio, velho Oi? O Kled, velho Tá muito nervoso, Yoda Relaxa, a leite é nosso Calma aí, falta dois níveis Tô nervoso Ah, você tá muito bravo, velho Pô, desce aqui, desce aqui Ah, não, tá certo Pô, dá pra gente vadir, pô Vamos na raid dele Dale, dale, dale Ah, ele tá o bot ali, full tanço Ó, já vou ficar aqui esperando Eu dancei antes do Ryze, mas ele... Ele vai dar a cara aqui, ele vai dar a cara aqui Ele vai dar a cara aqui Ó, o Bobão Ah Ah, ele tá vindo a live Tá igual Ele tomou o fio, hein? Tomei fog, velho Ah, eu queria roubar, não vai dar Dá pra continuar, dá pra continuar a gente ganhar a luta, calma Ryze tá sem flash, viu? Calma, não vai, não vai, não vai O bot chega ali O bot tá trolando ali Vanille, 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 vanille Puta Ah, você não tem root, não Por que você tinha root, pô? Ai, véi Pegou o carangote aqui Ah, achei que a gente tinha o elemento surpresa, véi Pô, sério É muito louco jogar de noque, véi Eu me sinto uma pessoa melhor quando eu jogo de noque, véi Tem algum herói que você joga e você fala Tô me sentindo bem Catarina, né? Catarina com a sua pele Ah, mas aí fica difícil, né? Ele tem flash? Ah, foi É, pô É passivo esse cara aí Ué, velho O cara tem três pulos Ah, pega Aí o Ryze tá de 1 em 3 Olha só que jogador Olha assim também ali de oferenda Ah, mal, cai Nossa, esse drag é muito louco, mano Nossa, é o drag mais da hora do jogo, véi Eu acho que ele tá aí, viu Fica esperto Ah, o Kled também tá minha, viu Eu tenho 80 caras, véi Nossa senhora Tô rico, Yodon Nossa, eu tô rico Eu vou morrer aqui nesse arauto, véi Ah, já morri, rapaziada Já aceitei já Peter Park vai vir aqui junto com o Batman e o GG Tô longe, o Team 15 O bot tá subindo Nossa, penta kill aí, viu Se não for penta, eu quito Vou morrer, véi Vou prender a Yoda, véi Eu tenho o Gbriar o cara ainda, mas não rolou Ah, ah, ah Não, 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 não Tinha um Orkizada Você é brava Mano, eu tô achando o fogo drag mais fraco desse patch, véi Tá louco Mano, o vento tá dando 10% de redução na UD Não, o vento tá roubado, véi Montanha Eu acho que o Oceano é mais fraco É, o Oceano é mais fraco Mas o buff do Oceano é cheatado, véi O Gleis tá de win trade? O Gleis tá Tá, 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 tá Não, ele é... Ele assiste a live aqui É que ele não... Ah, tem que conseguir dar sub Falou que não consegue dar sub, é Aí ele dá uns games, assim, de vez em quando Ele é biridista Ah, galera, ajuda como pode, né Nossa, GG Meu de demais, o Gleis, mano Jorgin Asa Delta O Nick do cara Jorgin Asa Delta Esse nick aí, ele fez em homenagem a mim Quando eu botei o Josué Motoban, entendeu? Aí ele já lançou a braba aí Tá bom o jogo, velho Só falta o Mechazada agora E o Nutella, né? E o Raiz fazia de primeiro item Zero, cinco e aí ele estacava É, mas LOL, o LOL, o Nutella, né? As pessoas acham que eu mudei Mas na verdade o LOL mudou E eu tive que matar a aula E ainda soltava Se der bom, eu não gosto E se der ruim, time lixo Tava lá com aquele Fizz criminoso lá Zero todos Comprar o Mechazada Você tem certeza que o Jorginho É meu brother, velho Eu tô falando, pô O Jorginho não tem condições De dar um sub Eu libero, ele vê a live Com a The Block E ele colabora aí Com a Zui em Trades, velho Nossa, mano Os caras nem pisam na side, mano E pior que você sabe Que rola uma promoção, né, velho Na Precision O em Trades é mais barato O que eu fiz aqui agora Tá escrito na humanidade Mano, não, BBB Ó como ele vem Gato 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 Eita Pique Quase devolveu os P2 Não, pô Tá lá em casa, velho O nome disso aqui é Billy Bait Pô, você já pegou 4, eh... Dragões de Oceano? 4, não Bagulho de verdade, mano E olha lá o conteúdo Uuuuuh Eita Nossa, mano Eu errei o que? Pô, só por curiosidade Por que a galera tá trolando, velho É, Black Friday isso aqui? É, Black Friday Nossa, agora que eu lembrei Que ele tem uma alcai suporte, né, mano Ele tá guardando o mapa? Tá, pô, olha lá A cada 20 segundos ele guarda um mato A cada 20 segundos ele tá com cocô É, só que a guarda dele dura um minuto, só É que zada, meu parceiro Iodinha, Iodinha Olha o Tidu Pim Pão Será que eu tô trolando? Tô Vai, joga a 3RD aí Vai, joga comigo, joga comigo Ah, falta um minuto Que visão, velho Não tem não esse malcai aí Aí, ó Free Battle, velho Aí, ó GZ Free Battle Morreu pra Vayne Meu, mas se ele foi Juvenil, hein Não ia dar o CD do W, não Olha lá O cara tem mais nabo do que o Ard no mapa Birichadrez, hein Birichadrez Birichadrez, velho Fumou um loiro, velho Não, malcai Não, 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 não Mongoloide Falei que era o Birichadrez Fumou um loiro lá Ele é loiro fumado Tá um pinga uns malcai aqui, velho Você tá se fumando Irmão Pegou Nem queria aqui o mesmo Ah, queria sim Tá se fumando, mano É, vamos de light drag, né Porque o Baron É o Cleve Ó Baro Yoda, Baro Yoda Tá trolando Vou matar bem Eu garanto que eu vou matar bem Eu vou virar o Anifili Foi só elogiar Ei, eu vou ter que dar o que nela Ou você vai acertar tudo Relax Veja Oh, tem drag, viu Não, pô Queria muito pegar esse drag Pô, é o quarto, viu Ah, eu tô ligado, mas Não, mas vai lá, velho Me dá visão, me dá visão Me dá visão, me dá visão Ah, eu me mato Ah, eu tô valendo um K, velho Não compensa, não Ah, vai tomar um Ah Ei Vamos de um 3-1 Agora você quer lançar um 3-1 É, ou a gente joga direito Ou os caras vão Tá ligado? Baro é deles, falou Como assim, baro é deles? Ah, eu não chego lá mais Tem roupa, eu paro aqui na quadra aqui E eu levo de livre, mano Essa é a play, velho Ah, velho, ninguém guarda, velho Tipo e baro Tipo e baro Falei que baro era deles Só faltou você roubar e vai aqui na quadra Ah, morri, velho Dei um K de Gold pra mim Pensa pelo lado do Baro, ele vem Já faltou o quadro e o baro ser roubado Nossa, esse game tá ficando no Trollhos, velho Ah, eu confio, mano É, o bagulho é pegar o drag ali, velho Eita Tá morto Eita Nice Isso, acabou o jogo? A venda tá sem ult Tem que lutar aí, velho Vai no TP do Ryze Vai na venda Meu Deus O Jorginho vai novo Pra que pariu, mano Tá safe This game, man Imagina se o Jorginho consegue matar geral e dar GG, velho Nossa, mano Aí ia ser nós que ia morder na língua, né Eu tô bem forte, tá ligado? Não tem slot Mas se esse Malcai comprou duas pink no game foi muito, velho Pior que a gente não tem nenhuma torre no Nexus, velho Ó Já gastou zonas já Paga luz, louco Peguei o drag Acho que perdemos o game Eu tinha pego o drag Tinha por que brigar isso, não O Malca vai nascer, velho O que é isso? Para de ofender o Minion, mano O Minion puxou ele, pelo menos Calma, se eu tô no licença, eu troco Ai, sei que eu tô gravando Eu não matava ela ali, não Cê é louco Complicado, velho Isso aqui não é mais o treinamento de Mbappé, não, velho Mas virou treinamento do Gordox Cadê meu mod? Só te dou um mod se botar a tag de sub de... 36 meses O que você perdeu Porque o seu gol todo ar do Yoda Parabéns Me pegou o baixinho fortão É, pô Até cê vê minha barriga Nossa, essa playlist me dá um... E aí Tchau Tchau.